Há um tempo atrás, eu gravei um vídeo apresentando o VeeOne. E pra quem ainda não conhece, o VeeOne é uma ferramenta de monitoramento de infraestrutura e BK. No vídeo de hoje eu vou fazer uma demo da solução no nosso ambiente de demonstração. Bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Lucas, sou especialista em infraestrutura e cloud aqui na EYT. No vídeo de hoje, conforme eu falei na Inton, nós vamos fazer uma demonstração do VeeOne. Então é muito importante, se você não conhece a ferramenta, não sabe do que eu tô falando, que você assista o vídeo de introdução que eu fiz da ferramenta, porque esse vídeo é um complemento daquele vídeo, tudo bem? Antes de começar a demo, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, que ajuda a gente bastante. E também segue a gente nas mídias sociais pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na EYT. Beleza? Então recado dado, vamos lá pro PC. Bom galera, então beleza, já estou aqui no servidor VeeOne. Antes de iniciar, quando a gente instala aqui o VeeOne, ele traz aqui por padrão dois modos de acesso, que é o VeeOne Client, que é onde a gente vai fazer toda a configuração do VeeOne, toda a configuração de relatório, infraestrutura, backup, tudo a gente faz a configuração aqui no VeeOne Client. E o VeeOne Web Client, ele é voltado apenas pra você ver os relatórios, você ter a visibilidade do ambiente por completo. Então eu vou mostrar os dois, eu vou começar aqui pelo VeeOne Client e depois eu vou pro VeeOne Web Client. Ele já tá aberto aqui e é assim que a gente instala, né? Essa é a tela inicial dele. Eu já adicionei, né? Já fiz a adição aqui de um host Hyper-V. Ele já tá até me gerando alguns alertas. É interessante, né? Mostra aqui como que funciona a questão de alertas. Aqui na parte de cima, se eu clicar aqui em alertas, ele já vai me mostrar quais são esses alertas. O primeiro aqui, ó. O Source, né? Esse 10.1.0.5, é o meu servidor Hyper-V. Ele tá falando que eu tô com desperdício de CPU pra esse host Hyper-V. E isso já é um parâmetro muito bom, porque esse servidor, ele tá rodando no Azure. Então significa que se fosse um ambiente de produção e eu tivesse, né, CPU sendo desperdiçado, automaticamente eu estaria desperdiçando dinheiro. Porque a gente sabe que tudo na cloud é cobrado, né? Tudo é cobrado conforme a utilização. Então não importa se você tá utilizando metade do que você alocou, você vai pagar por aquilo. Então já é um parâmetro muito bom pra gente ter esse controle, né, do que que tá sendo utilizado. Mesma coisa que se aplica, né, pro servidor 0.1, que é a máquina que tá rodando dentro desse Hyper-V. Ela também, né, tá com um pouco de desperdício aqui de vCPU. Continuando aqui na parte de cima, a gente consegue ver, né, tem uma visão geral aqui de top VMs. No caso aqui eu tenho duas VMs nesse ambiente, tá? Um appliance e um servidor, uma top host. Ele vai me dar aqui informações, né, dos host que estão rodando aqui. No caso eu só tenho um, mas se fosse um cluster, por exemplo, ele me mostraria, né, qual host que ele tá operando mais. Por exemplo, qual host que ele tá consumindo mais memória. O qual host que ele tá consumindo mais discos, né, mais leitura e gravação em cima dos discos. E por aí vai. Nós temos aqui também o task events. Ele vai pegar aqui todos os eventos, né, que estão ocorrendo no servidor. No meu caso aqui eu não configurei as credenciais corretamente, né, nesse servidor. Apenas na máquina virtual que tá rodando dentro dele. Então eu tenho a possibilidade aqui de expandir, né, pra ver toda a estrutura aqui que tá rodando embaixo do meu ambiente. Eu tenho aqui, né, o meu host, né, e embaixo eu tenho a minha VM. E aqui na VM eu vou ter alguns parâmetros pra serem monitorados. A primeira aqui, né, o resumo, ele vai me mostrar aqui a utilização de CPU, a utilização de memória dessa VM. E logo aqui abaixo ele vai me mostrar os últimos alarmes que teve, né, pra essa VM. Eu consigo ver aqui no canto direito também o data store. Se ele tem algum problema de disco, né, se o disco ele tiver com uma performance muito baixa, ele vai dar um alerta aqui pra mim. Tá, então é bem interessante aqui a visualização que a gente tem da VM, tá. Antes de eu continuar, né, passando aqui pelos menus. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu consigo executar algumas coisas aqui na VM. Como, por exemplo, eu posso conectar nela, né, então ele vai fazer aqui uma conexão RDP. No caso eu precisaria ter uma configuração de rede, né, toda redondinha pra tá funcionando isso daqui. Eu posso desligar a VM, se ela estiver ligada. Eu posso ligar ela, né, se ela estiver desligada. Posso também fazer um hard reset, né, fazer o restore, fazer a reinicialização dessa máquina aqui. Eu posso colocá-la em modo de manutenção, se a máquina for passar por algum tipo de manutenção e eu não quiser, né, que isso me afete. Então, não quiser que ele fique gerando alarmes, né, na verdade. Alarmes que eu sei que são falsos positivos. Então eu coloco ela em modo de manutenção e isso já resolve o problema. Aqui, o menu de alarme, muito parecido, né, com a visão que a gente tem naquela tela anterior. Ele vai mostrar todos os alarmes que estão acontecendo aqui, nível VM. Ah, overall, né, ele vai me dar aqui um resumão da máquina. O quanto ela tá utilizando de memória RAM, o tanto de... que ela tá trafegando, né, de dados. O tanto que tá trafegando, né, o virtual storage dela, né, o disco que tá alocado nela. Aqui a gente tem um menu exclusivo pra CPU, pra ver, né, como que essa máquina tá operando aqui no CPU. Ela teve um pico aqui, por exemplo, de... em torno de 60 e poucos por cento de processamento. E a gente consegue ver, né, se tá tendo algum gargalo em cima dessa VM aqui, né, através desse menu. Ah, memória, mesma coisa. Nós conseguimos ver aqui, né, como que a máquina tá operando. Networking, mesma coisa. A gente consegue ver, né, o tanto de dados aqui que tá passando pela placa de rede dessa máquina virtual. A disco é um parâmetro muito importante. A gente consegue aqui identificar gargalos, né, se a máquina ela tá operando, né, com a latência muito alta. Ou se ela tá operando com a capacidade de IOPS muito alta e o meu ambiente não tá conseguindo entregar tudo que aquela VM precisa. Então, através dessa aba aqui a gente consegue ter essa visão. Nós conseguimos ver também os eventos da própria máquina. Esse aqui vai demorar um pouquinho, então não vou esperar ele carregar pro vídeo não ficar muito longo. Então, nós vamos ter aqui em cima, né, todos os parâmetros, né, todas as abas conforme aqui o host. É bem similar aqui, tá? Muito igual mesmo. A única diferença é que aqui o host é nível host, né, então todas as VMs que tiver abaixo dele vai aparecer aqui, né, nos alarmes, etc. E aqui é nível VM, né, o que que tá acontecendo dentro da minha máquina virtual. Beleza? Então aqui em local storage, a gente tem também, né, a visibilidade dos discos, tá, os discos que tão conectados aqui na minha máquina virtual, né, no meu host. E aqui em cima a mesma coisa, né, a gente tem as abas de alarmes, de VMs, né, pra ver as VMs que estão rodando dentro desse storage. Os discos, né, a quantidade de discos. Clicando aqui em alarmes, ele vai pegar aqueles mesmos alarmes, né, das máquinas que estão utilizando esses local storage, as VMs que estão utilizando, né, no caso aqui a gente tem apenas uma. Aqui a gente tem algumas informações, né, da VM também, o IP dela, a porcentagem de memória que ela tá utilizando, bastante informação. Inclusive essa máquina tá até com o status de warning, que eu preciso averiguar depois o que que está acontecendo com ela. Essa aba de discos aqui é muito importante pra você identificar, né, gargalos de discos. Então é um parâmetro muito bom para se visualizar sempre. Ainda mais quando a gente tá com problema de performance, né, em lentidão no ambiente. E aqui a utilização desses discos, né, como eles estão sendo utilizados, né. Passando aqui pro Business View, a gente vai ter alguns reports, que já começa, né, a parte de report. Então nas máquinas virtuais, a gente tem uma corn, a única que a gente tem no ambiente, servidor 01. Aqui ela tá informando, né, que ele tá com desperdício de CPU. Novamente aqueles mesmos dados, né, que a gente viu nas outras telas. E aqui a gente pode ir aprofundando, né, pra ver mais informações do ambiente por completo, né. Novamente a gente chega aqui na nível da VM pra identificar o que que tá acontecendo com essa VM. Mais abaixo aqui, nós temos também alguns parâmetros, né, voltados pros hosts. Seu host, ele tá com erro, quantos host estão com warn, quantos host estão saudáveis. No datstore a gente também, né, tem alguns dados aqui. No caso nós temos dois datstores saudáveis. Consegue ver eles aqui. Eu consigo ter, né, a visualização aqui do datstore. Aí a gente volta, né, pra aquela aba também, muito parecida aqui na parte de infrastructure. Eu não tenho nenhum cluster, mas se eu tivesse, eu também teria algumas informações aqui. Esse meu HyperView, ele é stand alone. Então eu vou conseguir ver ele apenas aqui na aba host. Passando aqui pro data protection view. É onde a gente vai fazer o monitoramento, né, e obter os logs do nosso ambiente de backup. No caso, o Vim Backup Replication. Então eu já fiz a adição aqui do servidor Vim Backup, tá, a gente consegue ter uma visibilidade aqui do ambiente. Quantos repositórios eu tenho, né, nesse servidor Vim Backup. Se eu tivesse um scale-out repositório, né, repositório inteligente da Vim, ele apareceria aqui pra mim. As informações do meu repositório, eu tenho um repositório chamado Rapp1. Quanto que eu tenho livre ainda pra fazer backup nesse repositório. Quanto que está sendo utilizado aqui, no caso 13 gigas. Aqui é o repositório padrão, né, do Vim. Quando a gente instala, ele já vem com esse repositório. Se eu tivesse algum alarme aqui no meu ambiente de backup, ele também seria listado aqui. Uma coisa que eu acabei até esquecendo de comentar. Aqui no canto direito nós temos, né, algumas ações que podem ser executadas. Eu poderia clicar em Show History, né, pra ver todo o histórico daquele alarme. Quando que ele iniciou, se ele teve mais de uma vez. Se for um alarme, né, que eu já resolvi e ele continua aqui, eu posso dar um Resolve nele pra ele sumir. Acknowledge, né, ele é muito parecido com o Resolve. Aqui mais pra baixo a gente tem as Remediações. É muito interessante as Remediações porque elas funcionam da seguinte forma. Baseado nos alarmes que eles aparecem aqui, eu posso executar scripts, por exemplo, pra corrigir algum problema. Vamos supor que a gente precise reiniciar algum serviço, né, se aconteça algum alarme específico. É possível fazer isso. E a gente tem duas possibilidades. A primeira é deixar de forma automática. Então no momento que um alarme for executado, o V1 automaticamente já executa aquela remediação que foi previamente configurado. A segunda possibilidade é que você mande pra uma pessoa primeiro pra ela aprovar e assim que ela aprovar aquela remediação é executada. Então, por exemplo, você pode mandar pra um administrador de banco, né, aprovar pra ele executar um script. Aí na hora que ele aprova, tudo aquilo que já foi configurado, né, de remediação pra aquele alarme é executado. Então voltando aqui, nós temos também, né, a visibilidade dos proxs. Estrutura do VIN padrão, né, ele instala o servidor VIN, instala o proxs também pra fazer o processamento do backup. Então nós temos essa visibilidade, né, de como o proxs tá operando. Se tiver algum problema com ele, algum alarme, mesma coisa, ele vai aparecer aqui pra mim e eu posso, né, trabalhar com as remediações pra que esses incidentes sejam resolvidos e não ocasionem um problema, né. Então a gente pode fazer essa remediação muito rápido. Aqui no último, né, Alarm Management, é onde a gente faz toda a configuração dos alarmes, tá. É possível você fazer a sua própria customização de alarme e importar dentro do V1. Então basicamente você consegue monitorar, né, qualquer parâmetro de um servidor, seja ele Linux, seja ele Windows, e importar aqui no V1 pra você fazer esse monitoramento. Por padrão, já vem bastante alarmes configurados. Aqui nós temos, bem separadinho, ó, os alarmes de VMware, então, dentro aqui temos os alarmes do vCenter. Então todas, né, os alarmes que já vêm configurados por padrão do vCenter. Do cluster também, né, ele já tem algumas, do host em específico também, ele já vai ter vários. Pra utilização de CPU do host. Então, por exemplo, você poderia deixar configurado pra que se o host ele ficasse com o CPU muito alto, você executasse algum script que fizesse alguma migração, né, de alguma VM lá dentro do seu VMware, pra remediar esse problema. É bem interessante isso daqui. Se eu der dois cliques aqui, né, ele abre o alarme, e aqui dentro nós executamos, né, toda a configuração. Então eu posso executar aqui, né, essa huli, pra que ele só dê um morning pra mim a partir de 75%, e se ele chegar a 90%, né, ele vai me dar um erro, ele gera um alarme de erro. Eu posso colocar aqui na minha infraestrutura, né, eu tenho que assignar ela. Então, por exemplo, se eu não queira que um host específico, né, seja alarmado por aqui, eu também posso fazer a exclusão aqui embaixo. Notificações, eu posso adicionar pra ele me fazer, né, notificação aqui através de e-mail, por exemplo, ou apenas, né, no Business View Group, então apenas geraria o alarme aqui, mas não faria nenhum tipo de notificação, ou também mandar, né, um atrap de SNMP, também funciona, ou rodar um script também, né, de alarme. Nas ações, onde eu vou configurar o que eu quero, né, que ele execute, então eu posso rodar um script, conforme eu falei, eu coloco aqui o caminho, né, desse script que eu quero que ele rode, e eu posso selecionar aqui se eu quero que ele seja por aprovação, pra mandar pra algum gerente, ou pra algum administrador do cluster, por exemplo, ou se eu quero que seja de forma automática. Então, bateu o alarme, ele já executa de forma automática. E eles são os principais parâmetros que a gente pode configurar aqui dentro, e aí é muito interessante essa remediação, né, de forma automática, pra que um incidente não vire um problema. Bom, pra finalizar, então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o V1 Web Client, que é onde a gente vai ter toda a visibilidade, né, que foi configurado lá apenas no client. Então, a gente acessa ele, né, através do navegador. Esses dashboards, eles foram criados de forma automática, quando a gente adiciona, né, uma estrutura lá dentro do VIN, ele já cria, mas eu posso criar um também personalizado, né, e deixar da forma que eu quiser. Eu só fiz, né, a adição do servidor backup VIN, por exemplo, e do Hyper-V, e automaticamente ele já criou diversos dashboards pra mim. Então, se eu clicar aqui no dashboard do VIN Backup Application, ele vai me dar aqui tudo, né, que... Bastante informação aqui do ambiente, quantos backup server eu tenho, quantos props eu tenho adicionado, se eles estão saudáveis, né, se tem algum warning, ou se eles estão com alguma falha. O status do meu último job, ele executou com sucesso. Quantas VMs, né, eu tenho protegidas, quantas VMs eu fiz backup, quantos restore points eu tenho, né, de VM. O legal aqui é que ele faz a separação de quantos full, né, quanto eu tô consumindo de full backup, e quanto eu tô consumindo de incremento, né, pra esse backup. E o tamanho do source também da VM, tá. Então, se eu tivesse muitas VMs, né, esse valor aqui, consequentemente, seria bem maior do que está aqui. Aqui eu tenho algumas informações também do meu job, quanto tempo ele demorou pra ser executado da última vez, e algumas informações do meu repositório. Repositório 1, eu tenho aqui 0.47, né, TB, 400 GB disponíveis ainda. E eu tenho 4,9, né, que seria em torno de 500 GB disponível nesse repositório. A gente tem outros dashboards também, que foram criados de forma automática, como, por exemplo, esse heatmap. Ele vai mostrar aqui pra gente várias informações, né, do ambiente de backup. Então, o proxy, né, como é que ele tá, se ele tá saudável ou não. O repositório, né, se ele tiver com pouca capacidade, ele vai ficar vermelhinho pra gente. É uma visão geral aqui, né, dos nossos repositórios de backup. Por exemplo, esse aqui embaixo, né, o default, ele tá laranjinha, né, porque ele não tem muito espaço disponível nele, tá bom? Bom, temos esse dashboards aqui também de trends do Hyper-V. Ele é ótimo também pra gente ter noção, né, de como o ambiente, ele está crescendo. Então, ele basicamente, né, vai dar uma trend mesmo do que tá acontecendo no meu ambiente. Por ser um ambiente muito pequeno e muito recente também, né, porque ele faz pouco tempo aqui pra fazer um vídeo pra vocês, eu não vou ter muitas informações. Mas, por exemplo, ele faria previsões aqui de crescimento de VMs, né, baseado na utilização delas. O uptime também do cluster, né, ele faz aqui previsões pra mostrar, baseado nos dados que ele já coletou durante todo, né, o processo. Utilização de CPU também, ele conseguiria fazer uma trend pra mim, mostrando o quanto, né, de CPU o meu ambiente estaria utilizando daqui a um tempo. Então, o V1, ele tem todo, né, um algoritmo por trás, inteligente artificial, pra fazer esses cálculos, né, e prever como o ambiente vai estar daqui a um tempo. Por ambientes é muito recente, né, eu não tenho nenhum dado ainda, então não consigo mostrar aqui pra vocês esses trends. Tá, então aqui a gente vai ter outros, né, também, como por exemplo aqui do Hyper-V Infrastructure, né, ele vai dar um resumão aqui do meu Hyper-V. A visualização é bem parecida, né, com a que a gente tem lá no cliente, mas ela é um pouco mais simplificada, né, e mais fácil de visualização. E o legal também é que eu posso pegar aqui, né, essas informações e transformar elas em reports, né, exportar ela pra PDF ou pra outro tipo de arquivo, né, que a VM aqui suporta, justamente pra fazer uma apresentação, né, mostrar pros gestores da empresa como que está performando o ambiente de TI. Como, por exemplo, eu posso vir aqui, né, Hyper-V Optimization, mostrar aqui, deixa eu ver, as VMs que estão ligadas, vamos ver se ele vai me desligar, né, vamos ver se ele vai me trazer alguma informação. Deixa eu dar um preview. Eu vou pegar outro report, porque esse daqui não está muito legal, né. Ok, eu achei aqui um report bem interessante, né, um overview de alarmes. Então, clicando aqui em preview, ele vai me gerar aqui, né, um report informando, né, o tanto de alarmes que nós tivemos aqui, né, de erro, de warning, como que o ambiente está se comportando, né. E os top 10, né, problemas mais comuns. O problema mais comum que eu estou tendo aqui é a desperdícia de ver CPU e CPU pra essas máquinas, né, que elas estão com CPU um pouco acima do que elas precisam, né, porque o processamento dela está muito baixo. Eu poderia, então, exportar esse dado aqui pra Excel, PDF ou Word pra ter esse dado, né, consolidado dentro de um arquivo. Beleza, então basicamente é isso, galera, o ViewMone. Eu espero que vocês tenham, né, entendido como que a ferramenta funciona, que tenha dado uma visão legal do ambiente pra vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro como que a ferramenta funciona. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos te responder. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixa aquele like se você gostou do vídeo e segue a gente nas mídias sociais que é muito importante pra gente. Então é isso daí, eu vejo vocês no próximo vídeo e muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa